O melhor do Brasil é curtir a paquera no Vai Dar da Moro. Tá na hora de arranjar um grande amor. A briga é boa, duelo fura olho. Pra você não perdo, cara. Só o tempo vai dizer, então. E vamos lembrar o estilo marcante de Glendoril. Eu sempre sou um sucesso. Neste sábado, quatro e meia da tarde, o melhor do Brasil. E na próxima terça, 15 para as nove da noite, estreia Promessas de Amor. Tchau, tchau.